Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A aula de hoje nossa vai ser esse porta batom aqui, porta, pode ser porta esquerda, porta o que vocês quiserem colocar aqui dentro, é modelinho de cogumelo. Eu vi um videozinho, me mandaram um videozinho, eu achei muito legal, e ele é assim, ó, aí você coloca aqui, e aí você ajusta, e aí você tem a opção também de colocar ele na bolsa, né? Você pode colocar ele na bolsa assim, ó, esse aqui tem um batonzinho dentro, ó, batonzinho de cacau aqui, ó, que a gente tem sempre que tá hidratando os lábios, né? Aí você, ó, pra não deixar o seu batonzinho de fora na hora de você sair, você pega e faz isso aqui, ó. Eu deixei esse cordãozinho muito curto, gente, agora que eu vou fazer na aula com vocês, eu vou deixar ele maior, porque dependendo da alça da bolsa aí, vai dar trabalho pra colocar. E aí ele fica assim, gente, olha que fofo, gente, olha que fofo. Eu vou ensinar vocês a fazer ele hoje, tá bom? Bora mostrar aqui pra vocês o material que nós vamos usar hoje pra fazer os nossos cogumelos. Na aula eu vou ensinar nessa cor aqui, na cor, é, vou usar o fio Ami, na cor Macadâmia, que é essa cor aqui, e nessa cor aqui, que é a cor tijolo. Essa cor aqui é a cor tijolo, é linda essa cor, gente, né? E aí eu vou usar nessa cor aqui pra me fazer, ele vai sair dessa cor. Pra fazer as bolinhas, você vai precisar de um fio bem mais fininho, tá? E aqui eu tô usando o fio Divine, tá? Pra vestir o Piratininga, na cor branca, tá bom? Ele é fininho, deixa eu falar o texo dele aqui pra vocês, 295. Vou falar o texo aqui do fio Ami pra vocês também, pra vocês tiverem outro fio aí na mesma. É, a tex dele é 516, tá bom? E aqui, a gente vai usar essas duas cores, aí vocês podem usar as cores que vocês tiverem na casa de vocês, tá bom? Essa aqui, essa branquinha aqui, é só pra fazer as bolinhas aqui, ó. Porque com o fio Ami eu não gostei, eu achei que ficou bem delicadinha assim, tá bom? E aí nós vamos precisar de uma agulha número 2,5, tesoura e cola quente pra colar as bolinhas, tá bom? Bora lá? Então, nós vamos começar com essa parte aqui primeiramente, tá bom? Vamos fazer aqui o nosso anel mágico. Vou fazer aqui um ponto baixo pra fechar o anel mágico. Aqui dentro eu vou fazer... Esse primeiro eu não conto, a partir daqui eu vou contar seis pontos. Um, dois, não apertei muito, tá? Três, quatro, cinco, seis. Vou fechar o meu anel mágico. Nesse pontinho aqui, ó, no primeiro dos seis, eu vou vir com a minha agulha de trás pra frente. Pegando nessas duas alcinhas aqui de cima. E trazendo esse fio aqui pra trás. Vou ajustar aqui, ó, no meu fio principal. Certo? Ajustei. Eu ajeito aqui agora e fecho mais um pouquinho aqui o meu anel mágico. Deixa ele bem fechadinho. Nesse pontinho aqui, ó, onde eu fiz o último ponto, eu vou colocar a minha agulha e vou vir pegar aquela laçadinha ali, ó. Aquela laçadinha que eu acabei de deixar ela lá atrás. E aqui eu vou trazer o fio por dentro dela, ó, pra cá pra frente. Tá vendo? Faço um ponto baixo. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Eu gosto de fazer essa emendinha assim, que fica bem discreta. Agora, no próximo ponto... Um ponto baixo. Nós iremos trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base. E até a gente ficar com seis aumentos, tá bom? Nós vamos ficar com seis aumentos. Porque nós temos seis pontos ali embaixo, então, a gente fica com seis aumentos aqui. E aqui, pessoal, fizemos um aumento pra cada ponto de base. Então, aqui a gente fica com seis aumentos, tá? Nessa carreirinha aqui, a gente faz a emenda do mesmo jeito. Então, você não mexe nesse primeiro pontinho aqui, desses dois primeiros, não. Você vem aqui no segundo pontinho, ó, com a agulhinha de trás pra frente. Pega aqui o seu fio, prenda, você... Ó, esse lado aqui é o lado que é preso, né? Esse lado aqui é o lado que corre. Então, você vai pegar a agulha desse lado que não corre. Não corre, essa é boa, né? E você vai jogar ali pra trás, ó. Do lado que não corre. Ajeita, bonitinho assim, ó. E aí, você vem aqui... E joga a sua agulha a mesma coisa, ó. Vai lá e busca aquela laçadinha. E aí, você vem com o fio aqui por dentro dela. Essa emendinha aqui, gente, serve pra vocês fazer qualquer crochê, tá bom? Não é só nessa peça aqui, não. Fiz aqui um pontinho baixo pra começar, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinha a emenda. E aqui no próximo pontinho, aqui do lado já, ó. Eu vou fazer... Um aumento. Porque essa carreirinha aqui vai ser um aumento e um ponto baixo. Eita, que bagunçou foi tudo aqui, ó. Gente, pelo amor de Deus. Mas eu não vou cortar, não. Eu vou deixar aqui, que é pra vocês verem se você enganchar também. Uhum, uhum, falando. Não vou desmaixar, não. Ou eu não vou cortar, não. Vou deixar aqui, pra vocês verem que eu também passo perrengue. Às vezes, vocês pensam que não, ela faz crochê plenamente. Aqui nesse segundo ponto, gente, é dois pontos. Um ponto no primeiro, dois no segundo. No próximo ponto, um ponto. Próximo, dois pontos. E assim, nós vamos fazendo. Um ponto, dois pontos. Um ponto, dois pontos. Até você fechar a carreira. Aqui, pessoal, essa carreirinha que eu finalizei aqui, que é um ponto e dois pontos. Um ponto, dois pontos. Ela dá um total aí de dezoito pontos, tá bom? Então, a partir dessa terceira carreira, as demais carreiras não tem aumento. Você só vai fazendo ponto, um ponto pra cada ponto de base. Vai subindo o corpinho do cogumelo, tá? Se você tiver fazendo essa capinha pra um outro tipo de objeto... Aí, você vai fazer isso aqui da largura, que você vê que cabe o objeto dentro, tá? Se você for maiorzinho, você pode fazer mais uma carreira com aumentos pra poder subir, tá bom? E essa daqui, agora aqui, é só fazendo um ponto pra cada ponto de base. E fazendo a emenda, bonitinho, e subindo. Que aí, você vai fazer da altura que você queira. Vou falar aqui pra vocês quantas carreiras tem o meu cogumelo, tá? E aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto. E eu quero já deixar aqui o meu... Ai, eu tô apaixonada nele. Coisa mais linda. Vou falar aqui pra vocês. Ó, pra esses batonzinhos de cacau, comumzinho que temos aí na farmácia, ó. Meu tá até velhinho, coitado. Tá até acabando. É, 20 carreiras. Tá? 20 carreirinhas que eu fiz aqui nessa minha, contando aqui desse começo, em 20 carreirinhas. Se você precisar de mais, basta você seguir fazendo, é, sem aumentos. E aí, você vai chegar ao tamanho que você precisa, tá? E eu vou fazer as minhas. Vou fazer esse corpinho do meu. E aí, eu vou depois pra gente fazer a cabecinha aqui do cogumelo, tá bom? Então, aqui, gente, fiz de 20 carreirinhas, contando aqui desde o iniciozinho aqui, 20 carreirinhas. Terminei aqui minha 20, minha carreira número 20. É, e aí, eu fiz aqui a emenda. A partir daqui, eu vou fazer o cordãozinho. Esse cordãozinho aqui é só correntinha mesmo. Você vai fazer de acordo com o que você, é, queira. Aquele tamanho que eu fiz ali, naquelas ali, eu fui colocar na bolsa. Eu fiz e não medi, né? E elas ficam, eu achei que ficou curta na hora de colocar ali na bolsa. Então, eu vou fazer essa daqui maior, e aí, a gente vai medir ela. E a gente vai ver quanto que ficou, né? Porque eu achei que ficou curta aquela ali na hora de colocar na bolsa. E aí, se a pessoa tiver uma bolsa com a alça mais grossinha do que essa que eu testei, aí é que vai ficar curta mesmo. Aqui, gente, esse aqui ficou na medida aqui de uns 8 centímetros, ó. Porque ele tá bem aqui no cantinho. Aí, ficou aqui de 7 a 8 centímetros, né? E esse aqui, ele já ficou, já vou deixar ele maiorzinho. Vou deixar ele aqui com, ó, com 11, 12 centímetros aqui, mais ou menos. Acho que fica um tamanho bom pra passar na hora de passar na alça da bolsa. E aí, se você quiser maior, você só deixa maior, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente vai cortar aqui o nosso fio. Cortei com um pedacinho pra você fazer acabamento. E aqui, agora, eu vou deixar isso aqui em espera. Acho que ficou até... A gente tá achando que ficou grande. Não, mas ficou não. Tá bom. Eu vou deixar essa parte aqui em espera. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui do chapéuzinho aqui do cogumel, tá? Vamos usar aqui a cor tijolo. Ai, essa cor tijolo é linda. Então, é... O início aqui é parecido. Só que nós iremos trabalhar com um pontinho a mais. Vou fazer o meu anel mágico. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui do início, eu não conto com ele, tá? Mas, a gente vai precisar fazer aqui sete pontos, né? Então, eu conto a partir desse. É um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Aqui, pessoal, é a mesma coisa do outro início. Só que um ponto a mais, tá? Lá, a gente iniciou com seis. E aqui, eu tô iniciando com sete pontos, tá? Essa parte aqui da emenda não muda. Eu vou fazer a emenda da mesma forma. Vem aqui no primeiro dos sete pontos. Busco a laçadinha ali pra trás. Deixo ela em espera. Volto aqui no pontinho anterior. E agora, eu vou lá e busco a laçadinha que tá lá em espera. Meu Deus, só porque a posição aqui é uma benção. Certo? E aqui, ó, trago o fio principal por dentro. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto junto. Aqui, nós vamos fazer um aumento... É... Em cada ponto de base. Então, aqui, a gente fica com 14, tá? Um aumento pra cada ponto de base. Aqui, você pode fechar o seu anel mágico totalmente. Deixar ele já bem justinho. Tá? Então, pessoal, depois de fazer essa carreirinha toda cheia com aumento... Essa carreira três vai ser um ponto baixo e um aumento, tá? Essa daqui vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, esse início, vocês notaram que ele é basicamente como o início do corpinho do cogumelo. Só a diferença é que a gente inicia o cogumelo com seis e esse aqui a gente inicia com sete. Porque eu precisava que ela ficasse um pouquinho mais larga, né? Pra ser o chapéuzinho ali do cogumelo. Então, essa carreirinha vai ser dessa forma. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer quatro carreiras sem aumento. Só um ponto pra cada ponto de base. Então, você vai fazendo um pontinho pra cada ponto de base. É... Por quatro vezes, tá? Então, vamos fazer essa daqui e mais três carreiras, tá bom? Então, a gente começou com sete pontos, depois fez um aumento pra cada ponto, depois fez um aumento e um ponto. E agora, vai fazer quatro carreiras com ponto sobre ponto, sem aumento, tá bom? Então, trabalhei aqui, gente, minhas quatro carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Só ponto sobre ponto. Nessa carreirinha aqui, nessa carreira aqui... É... Nós vamos fazer... É... Três pontos. E aí, eu vou fazer um aumento. Só pra abrir um pouquinho aqui, esse chapéuzinho aqui do cogumelo, tá? Então, a gente faz três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Lá no finalzinho, vai me sobrar um pontinho. Aí, não vai... Vai dar uma diferencinha que vai ficar quatro pontos. Mas, não tem problema nenhum, não, tá? Aqui, a gente segue fazendo três pontos e um aumento. E... Só pra abrir um pouquinho, né? Pra ficar mais esse efeitozinho da... Da cabeça do cogumelo, né? Aqui, gente, como eu falei pra vocês, ó. A gente começou aqui com três pontos, tá vendo? Mas, aqui, me sobrou um pontinho aqui. Aí, aqui, fica com esses quatro pontos. Mas, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, pessoal, essa próxima carreira aqui é só um pontinho pra cada ponto de base. Não tem aumento, não tem diminuição. Só mesmo pra arrematar aqui, né? Então, a gente fica um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove carreirinhas, tá? Eu vou finalizar essa carreirinha aqui. E volto aqui com vocês pra gente continuar. Então, aqui, terminei de fazer essa carreirinha. Eu já vou fazer o meu acabamento com a agulha de tapeceiro. Eu não trabalho essa primeira correntinha. Eu venho aqui, ó. Nesse... Nesse segundo ponto. Trago meu fio aqui pra frente. Volto aqui dentro, ó. E aqui, eu vou esconder por entre os pontos aqui, por alguns pontos. E aí, eu venho com um pinguinho de cola depois e dou acabamento aqui nessa pontinha aqui, tá bom? Então, aqui, agora... Vou cortar aqui esse excesso. Tem que colar depois. O que que nós vamos fazer? Vou pegar aqui o meu... A minha corpinha do... E aqui, nós vamos pegar... E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó... E vamos passar... Esse fio aqui... Entre a carreira... Entre essa carreira aqui, ó... E essa, entre a primeira e a segunda carreira. E aqui, eu vou colocar o meu fiozinho lá de baixo, né? Trago ele de dentro... Pra fora... E aí, aqui... Olha, saiu a pontinha do fio lá de dentro. E aqui, paralelo com ele, ó... Eu vou jogar lá pra trás... É... A minha pontinha aqui. Eita, que caí num buraquinho apertado aqui pra passar, ó... Mas ela vai passar. Força, Jesus! Mas, gente, pois ficou num lugar muito apertado, que não quer passar. Deixa eu ver se eu vou conseguir... Deixa eu ver o troco de lugar. Foi! E agora aqui, ó... O que que eu vou fazer? Aqui, paralelo com esse... De onde eu iniciei a correntinha... Eu vou prender aqui, ó... O meu fio. Aqui é bem simplesinho. Você vai fazer a costura da forma que você quiser. Eu venho aqui, ó... No último ponto da correntinha... Trago aqui por dentro... Desse ponto aqui. Certo? Ajusta bonitinho. Deixa bem bonitinho. E aqui você vai... É... Dar acabamento. Esconder o seu fio... E você vai cortar ele. E aqui é basicamente isso aqui, ó. Aí você vai... Ajustar ele aqui dentro. Colocar o batonzinho... Colocar... Esse, gente... Isso aqui é... Pode ser tantas possibilidades. Colocar balinha pra dar pras crianças aqui. É uma infinidade de possibilidades. E agora nós vamos fazer aquelas bolinhas... Branquinhas pra... Dar mesmo aí o visual de cogumelo. Tem gente que não vai dizer que parece um cogumelo, mas parece. Tem uns cogumelo mais magrinhos, sim, né? Mas esse aqui, como a ideia dele é de colocar o batonzinho aqui dentro... Então, não tem como fazer o cogumelo mais magro no meio, mas... Né? Então, bora fazer aqui as rotinhas... As bolinhas brancas. As bolinhas, gente... É bem fácil. Faz um anelzinho mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer aqui, ó. Um ponto... Dois... Três... Quatro... Cinco. Fecha aqui o anel mágico. Você vem aqui, ó. No pezinho desse ponto aqui, ó. Desse ponto baixo aqui. Tira aqui o seu fio. Faz um baixíssimo. E aí, você corta o seu fio aqui. Corta o seu fio. Puxa. E aí, você dá o nozinho aqui atrás, ó. Por que você vai dar só esse nozinho? Porque aqui a gente vai colar ele. Então, esse nozinho, ele vai ficar escondido ali atrás. Não tem problema nenhum. Ele ficar aqui atrás escondidinho, tá? Não vai aparecer. E aí, a bolinha é basicamente isso aqui, ó. Só esses pontinhos aqui fechados. Cadê minhas tesouras pequenas, hein? Sumiram todas. E aí, você vai fazer três bolinhas dessa aqui, tá bom? Então, aqui agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço que eu colo essas bolinhas, né? Aqui você vai centralizar elas. Como eu fiz só três, eu acho que pro tamanhozinho do caramba, do cogumelo, três tá bom, né? Mas aí, vocês podem ver aí se vocês quiserem fazer mais. Aí, eu coloco uma mais embaixo aqui, uma mais no meio e uma mais em cima aqui, ó. Meio que paralela, tá vendo? E ali, você distribui as suas da forma que você achar melhor. Aí, eu colo a minha com cola quente. Se você prefere, você pode colar com outra cola. Não tem problema nenhum, tá? Coloque um pinguinho pequeno aqui de cola quente, ó. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Aqui, você vai colocar essa outra aqui, ó. E aqui, nós vamos colocar outra aqui mais aqui pelo meio, assim. Meu ficou até meio torto, era pra ter jogado essa. Olha, jogado essa mais pra cá. Mas, enfim, já foi. Aqui não tem tão muita regra, assim, na hora de colar, não. Vocês vão espalhar de vocês da forma que vocês acharem melhor. Aí, vocês podem colar da forma que vocês... Com a cola que vocês já tem costume, tá, gente? Nada, qual é a cola de pistola? Gente, essas colas aqui... Qualquer uma cola que eu achar dessa aqui, eu compro. Não tem marca específica, tá? Essa pistola aqui é da Tilibra. Eu achei ela maravilhosa. Tem mais de quatro anos que eu tenho essa pistola e ela nunca estragou. E aí, é isso, gente. Ficou pronta aqui a nossa peça. Vamos testar agora... Na bolsa com esse tamanho aqui de alça, né? Vamos testar aqui. Lembrando que tem aula dessa bolsa aqui já no canal, tá bom? Ó... Ficou melhor esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem melhor, porque a verdinha ficou mais curta. E aqui, gente, é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você vai pegar o seu batonzinho aí, ó. Vai colocar... Ah, eu vou pra praia. Eu vou levar um batonzinho, que eu não posso esquecer de hidratar os meus lábios. E aí, você desce aqui a capinha. E tchan, 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 tchan. Tá prontinho aqui. O seu porta-batom. Porta-brilho labial. Porta o que você quiser, tá bom? Um beijo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, eu quero que vocês me marquem bastante, né? Me marquem bastante lá no Instagram. Quando eu consigo ver, eu sempre tô compartilhando lá. Quando vocês me marcam nos stories, que eu consigo ver, eu recompartilho lá, tá bom? E os que eu não vejo, peço perdão. Mas a correria é grande também. E um cheiro pra vocês. E até a nossa próxima aula, tá bom?